Olá, meus amados amigos do canal Aventureiros de Amor. Esta é mais uma das igrejas que tem aqui bem no centro da cidade. Essa aqui é a igreja do Bom Jesus. Aliás, aqui é o marco inicial. Essa foi a primeira igreja aqui em Itu. Itu nasceu aqui. Tanto é que nesta pracinha aqui, que nós estamos filmando, vocês vão ver que há um marco, né? Que é o marco do início da fundação da cidade. Então aqui tem uma estátua de um padre e ali tem o marco dos 400 anos de Itu. Itu é uma das cidades mais antigas do Brasil. 413 anos, acho que é. Olha lá, 414 anos. Nasceu em 1610. Olha aí. Então aqui é o marco do início da fundação da cidade. Muito bacana. Um jardim muito bem conservado. Isso aqui é o praça Padre Anchieta. É a implantação do marco zero. Então aqui, normalmente o pessoal passa tarde aqui. Aqui tem um mapa onde mostra os pontos turísticos da cidade de Itu. Nós estamos aqui, ó. E aquilo que eu falei, ó. Tem várias igrejas. Aqui é uma igreja. Ali tem outra igreja. Ali tem outra igreja. E é tudo assim, ó. Tudo próximo uma da outra. Por isso que Itu é conhecida como Roma Brasileira. Então eu vou mostrar um pouquinho agora a beleza daquela igreja. Que é a igreja do Bom Jesus. É muito linda por dentro. E aqui também fica a sede do Sagrado Coração de Jesus. E muitas peregrinações vêm pra cá. Na época de um Sagrado Coração. E ali do lado tem uma abóboda muito bonita. Por dentro, quando a gente olha, é maravilhosa. Então nós vamos conhecer um pouquinho lá dentro. Pra mostrar para as pessoas que acompanham os Aventureiros de Amor. O que é a cidade de Itu, São Paulo. A Igreja do Bom Jesus é uma das igrejas mais lindas de Itu. Eu costumava frequentar essa igreja quando eu era solteiro. Quando a gente namorava. Todos os sábados nós estávamos aí. E eu considero essa igreja uma das mais bonitas. É muito linda. Ela tem uma visão muito bacana. Ela traz uma paz. Eu estou gravando depois porque havia muitas pessoas. Lá dentro que estavam orando. Então eu não queria mostrar. Aí o teto está em reforma. Eles fizeram uma reforma. Porque o tempo judiou muito. Não dá pra ver que ainda tem umas tábuas lá. Eles precisam refazer a pintura. E isso é muito complicado. Mas é muito bonito. E aí está o nosso querido Bom Jesus. Muito bacana. A imagem é muito bonita. A igreja é muito bonita. E a gente costuma sentir uma paz quando a gente adentra esse local aí. Vamos curtindo um pouquinho dessa igreja. Esse local é onde a gente ficava. A gente não ficava no centro da igreja. Eu e Marilene gostávamos de ficar exatamente nessa capelinha que tem aqui ao lado. E dava pra ouvir. Rolou, óbvio, a missa, tudo, né? Mas era muito gostoso. Então aqui é Nossa Senhora Aparecida. E aqui tem outras imagens. E o legal aqui, todas as imagens, tem uma ficha embaixo deles ali. E você consegue entender a história de cada um deles. Então é muito bacana. Sempre tem alguma fichinha escrita aí, explicando o que é. Aqui é o corpo de Cristo, né? Antigamente nas procissões saía, era levado o corpo de Cristo. Do Jesus morto, né? Muito bacana. Aqui Nossa Senhora de Fátima. Do qual eu sou um devoto de Nossa Senhora de Fátima, né? Desde garoto. Então tá aí, ó. E essa agora nós vamos ver a visão de onde a gente ficava. Aqui tinha os bancos, né? Tinha mais bancos do que hoje. E a gente ficava nesses bancos aí assistindo a missa. Agora aqui nós estamos numa outra capela. Acho que é dedicada a Santo Inácio de Loyola. Também ficam pessoas aqui. E é muito bacana. Aqui tem um lugar que acende velas eletrônicas, né? Elétricas, no caso. E aqui é um lugarzinho dedicado a Santo Antônio. O padroeiro casamenteiro. Então muita gente vem aqui fazer orações e pedir seu par. E aqui nós vamos adentrar agora no local onde é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Para mim, é a parte mais bonita da igreja. Eu quero que vocês curtam. Essa parte da igreja é lindíssima. A iluminação, tudo, é muito bonita. As pinturas no teto são maravilhosas. E é uma visão, assim, muito bonita. E todas essas colunas, elas têm detalhes. Quando a gente começa a observar os detalhes, né? A gente fica encantado com os detalhes, com os vitrais lá em cima, que trazem uma iluminação totalmente diferente aqui. Aí em cima é a cúpula que a gente vê do lado de fora, que eu mencionei no início do vídeo. Muito lindas pinturas do teto. E vale a pena fazer uma visita nesse local, porque realmente é um lugar que traz paz, tranquilidade e é bonito. Bonito de se ver mesmo. Então, se você estiver passeando por Itu, lembre-se de conhecer a Igreja do Bom Jesus. Fica próximo do Bar do Alemão, bem no centro da cidade. Vai curtindo as imagens aí, ó. Fica próximo do Bar do Alemão. Toda essa área é destinada ao apostolado da oração. E aqui, nesse pedaço que nós estamos vendo aqui, tem um túmulo, né? Os anjinhos estão ali olhando, as crianças adoram vir aqui para ver esses anjos, né? E nesse lugar aqui, está enterrado o padre Bartolomeu Tadei. Os restos mortais dele estão aqui nessa urna. E tem tudo assim, em todo lugar que você vai, tem essas explicações aí, ó. Santuário Nacional do Apostolado da Oração. E tem toda a explicação aí. E do lado aqui, nós encontramos a urna, onde estão os restos mortais do padre Bartolomeu Tadei. Olha os detalhes que tem nas colunas. Muito lindas. Vale a pena. E o sol bate nos vitrais e traz uma luz totalmente diferente aqui para dentro. Eu aprecio esse teto. Eu fico encantado com ele. Todas as vezes que eu entro nessa igreja, eu venho aqui para ficar admirando esse teto maravilhoso. Vou deixar vocês curtindo esse teto. É tudo muito lindo. Todos os detalhes. Por isso, convido você a conhecer a Igreja do Bom Jesus. E como nós estávamos na semana, né, do Sagrado Coração, então está aí o Sagrado Coração. Estava sendo preparado, né, para esse dia todo enfeitado. O mês de julho é comemorado o mês do Sagrado Coração. Então essa é a imagem de Jesus, né, com o Sagrado Coração. Uma imagem, por sinal, muito bonita. E ela estava ali no meio da igreja, preparada para as visitas. Muita gente vem aqui para conhecer aí os detalhes dessa imagem. E aí é mais uma visão da igreja como um todo. Vocês vão ver o teto todo pintado, todo trabalhado, ali em cima onde ficam os corais. Então, essa é a igreja do Bom Jesus. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Por favor, deixe seu comentário logo abaixo. Não esquece de indicar o nosso canal para os seus amigos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E quando cruzar com o Lovimóvel nas estradas, dá uma buzinadinha, ok? Forte abraço, paz, amor e bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.